Programa Auto Mais, um oferecimento mais de Jaguar Land Rover. Siga seus instintos e venha para o lugar certo. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com um DNA da aventura. Olá! Chegou a hora de acelerar aqui na TVR. Fique ligado, o Auto Mais está no ar. Hoje o Auto Mais segue muito especial com mais novidades direto do Salão do Automóvel de Paris 2016. E se você quer saber se tem carro para o Brasil na capital francesa, pode se preparar, porque tem coisa boa sim! É assim como vem acontecendo nas últimas edições do Salão Francês, neste ano também temos modelos que vão para o nosso mercado. Tudo bem que dessa vez as datas estão bem incertas, mas ainda assim dá para arriscar uma lista de modelos que uma hora dessas aparecem no Brasil. O Hyundai i30 está completamente renovado. Ficou mais bonito, bem equipado, a carroceria está mais leve e rígida. Enfim, está devidamente atualizado com o que temos visto nos novos carros. Tanto que está mais parecido com seus concorrentes diretos na Europa, como o Volkswagen Golf e Peugeot 308. Que ele vem para o Brasil, ele vem, até para a Hyundai ter chances de recuperar o espaço perdido neste segmento. Mas isso pode mudar do meio do caminho e quem sabe ele fique só para 2018. O novo Kia Rio foi lançado oficialmente em Paris e também segue a receita dos novos hatches compactos na Europa. Está um pouco maior, o entre-eixos aumentou um centímetro e também ficou mais largo. O desenho geral ficou mais limpo e dentro traz novos recursos de conectividade, com destaque para a tela de alta resolução do sistema multimídia, que é sensível ao toque e que eliminou alguns botões tradicionais do painel. O Kia Rio vem sendo prometido para o Brasil não é de hoje. Mas agora tem tudo para realmente chegar no início de 2017, importado do México, onde a Kia inaugurou uma nova fábrica. No Brasil, deverá ter carrocerias hatch e sedã e o mesmo motor 1.6 flex do Hyundai HB20. Com a Peugeot, que mostrou os novos 3008 e 5008 de cara totalmente nova, temos uma aposta mais certeira. Isso porque o crossover 3008, que agora assumiu uma personalidade de SUV, já é vendido no Brasil. O modelo mudou bem e muito legal. Estreou a segunda geração do chamado i-Cockpit da Peugeot. Que inclui um sistema multimídia super completo e o volante menor, posicionado mais baixo. Ele deve ser uma das atrações do Salão de São Paulo em novembro e, quase certo, chega ao Brasil em 2017. Isso sem esquecer do Toyota CH-R, que mesmo sem nenhuma nota oficial, deve entrar em produção no Brasil em 2017. Ou a nova picape Renault Alaskan, também com grandes chances de ser lançada até o final do próximo ano. São modelos muito interessantes, claro, mas é preciso também torcer para que o clima geral no Brasil fique mais favorável. Olha, nem só de carrões são feitos os salões. A verdade é que a criatividade rola solta e muitas ideias interessantes surgem nos grandes salões internacionais. Confira só! Sim, o Salão do Automóvel de Paris carrega a essência requintada da capital francesa, mas é também o berço de grandes criações e inspirações, muitas delas bastante curiosas. Quer ver só? A Lexus, por exemplo, levou para seu stand um conceito de bancos totalmente novo, chamado de Kinect City. Não precisa reparar muito para matar a charada. Ele lembra mesmo uma teia de aranha. Mas o mais interessante é que não é só um efeito visual. A ideia era mesmo usar a flexibilidade das teias para agarrar o usuário e reproduzir o movimento natural do corpo, dando mais sustentação à cabeça e garantindo ainda uma dose adicional de conforto, principalmente em longas viagens. É, mas às vezes dá para ir além do formato conceitual e botar no jogo um produto para valer. Como é o caso do patinete e-kick da Peugeot, elétrico, ele tem autonomia de 12 km, atinge a velocidade máxima de 25 km por hora e tem um dispositivo que permite adaptar a intensidade da assistência elétrica de acordo com a necessidade do usuário. Tudo bem que já vimos outros patinetes por aí, mas não com essa pegada tecnológica. E não é só isso. A proposta aqui é mais ou menos assim. O trânsito apertou? Nada de crise. É só estacionar o carro e terminar o percurso com ele. O e-kick ainda pode ser dobrado e transportado sobre apenas uma roda. Salão que é salão, sempre tem novidades para todo mundo. É, mas nem sempre tudo o que é bom chega para a gente também, como vimos neste ano em Paris. Neste Salão de Paris 2016, a gente viu muita coisa legal que logo, logo chega ao Brasil sim. Mas também vimos outros produtos muito interessantes que dificilmente vão chegar ao nosso mercado. É, nem tudo aqui é alegria para a gente. Veja a grande estrela da Citroën em Paris, a nova geração do compacto C3, que fez estreia mundial neste salão. Ele utiliza a mesma plataforma do atual C3 feito no Brasil e ganhou um porte mais elegante com a identidade visual do C4 Picasso, além de um toque de esportividade, pois ficou mais baixo e largo. Dentro, boas mudanças com opções de acabamento mais coloridas e um pacote multimídia de gente grande. É, mas no Brasil, chance praticamente zero de ser vendido no curto e médio prazos. Para o nosso país, a estratégia é outra e, ainda assim, só quando o mercado melhorar. Na Honda, a estreia da décima geração do Civic, como já aconteceu no Brasil. Mas calma aí, porque aqui estamos falando da versão hatchback. O visual é exatamente o mesmo da versão sedã que está nas ruas do Brasil. Diferente, portanto, é a traseira, que tem lanternas iguais do sedã, mas que aqui tem um desenho que as ligam ao aerofólio e deixa a traseira mais provocativa. O Civic hatch segue a proposta global da décima geração do Civic. Sairá da fábrica do Reino Unido para atender os mercados europeu e norte-americano. Na Europa, começa a ser vendido já em 2017. Bem, e mesmo com todo o apelo da carroceria mais curta, que tem tudo a ver com a personalidade mais esportiva que tanto agrada ao brasileiro, o Civic hatchback não está nos planos da Honda do Brasil. Não existe projeto de produção local e a importação deixaria essa versão muito cara em nosso país. Sem contar que o segmento de hatches médios anda pouco atrativo no Brasil. Então, ainda não dá para contar com ele em nosso mercado. O Micra ficou a cara do nosso recém-chegado Kicks, por fora e também por dentro. É moderno, bastante tecnológico e anota aí. Traz recursos de segurança típicos de carros maiores, como assistente de permanência em faixa, alerta anticolisão e sistema de frenagem emergencial. Ou seja, ficou bem à frente do Marte feito no Brasil. É, mas este aqui é mais um que dificilmente chega ao Brasil muito rápido. Como disse o próprio presidente mundial da Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, vai depender muito do crescimento do nosso mercado para que a Nissan possa investir no Marte com este nível de sofisticação no Brasil. Triste, mas é a realidade. Já conhece a loja do AutoMais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisestore.com.br São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do AutoMais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na AutoMais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo é exibido uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais! É aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da Grife AutoMais. Kit de ferramentas, boneca, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo, é só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí! A melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisestore.com.br Agora o AutoMais dá uma paradinha, mas segure aí que voltamos rápido! Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo à pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado, pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse sadi.com.br Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp 0-11-99363-4889. A Sadi garante entrega rápida para toda a região. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. Arena Show Car. Arena completa para eventos de arrancada. Drift. Encontro de carros e motos. Arena Show Car. Oferecimento Demarque Blocos. Acelerando seu projeto com segurança e economia. MP Retífica. Motores nacionais e importados. Apoio. Programa Auto Mais. E TVR. A emissora que mais cresce na região. A emissora. O futuro chegou, Pian Lindo. Sport Action. Estamos de volta com o Auto Mais, aqui na TVR. Sim, no Salão de Paris, a maior expectativa fica para as donas da casa. Mas isso não significa que as tradicionais alemãs, por exemplo, economizem em suas atrações. E olha que elas fizeram bonito! Marcas de muito peso e força no mercado europeu, as alemãs também garantiram bastante movimento no Salão de Paris. A Audi trouxe o novo Q5, o SUV intermediário da linha. Ele cresceu, mas perdeu peso, graças à nova plataforma modular, a mesma do sedã A4. Ao lado dele, o também novo RS3, que assume agora o posto de sedã esportivo da categoria de compactos da Audi. E a nova geração do Coupé A5, inclusive a versão S5 Sportback, equipado com 3.0 TFSI de 354 cv de potência. Na Mercedes, novidades para o Super AMG GT, que ganhou variantes. A AMG GTR, a AMG GT Rodster e a AMG GTC Rodster. Mas a marca pediu atenção para o conceito elétrico EQ, proposta de futuro com boa dose de inovação. Tem motor elétrico com 71.4 kg de torque, tração integral, muita conectividade e recursos como a direção autônoma. Na BMW, toda a família reunida. Novas baterias para a i3 e i8, mas todos de olho no modelo conceito praticamente pronto. O X2, que deve chegar ao mercado europeu até 2018. A proposta visual é mais esportiva e um porte de modelo hatch médio. A Volkswagen mostrou o novo Tiguan, que deve chegar ao Brasil em 2017. Mas focou na sua aposta para um caminho mais saudável nos próximos anos. Seu representante é o ID, conceito 100% elétrico, pouco mais curto que o Golf. É primeiro de uma família prometida para 2020, que reúne veículos com emissão zero, muito conectados e com sistema de condução autônoma. E para fechar, a Porsche e seu time indiscutivelmente de primeira linha. Mas os holofotes foram direcionados para o quarto modelo da linha Panamera, o Panamera 4 e Hybrid. Isso mesmo, um híbrido de tração integral e que acelera de 0 a 100 km por hora em 4,6 segundos. E vamos continuar o passeio pelo Salão de Paris 2016. Está disposto a saber mais? Então se prepare, porque agora o clima vai ficar eletrizante. É, a tendência de veículos elétricos segue muito forte na Europa. E o reflexo disso a gente vê com facilidade. Basta dar uma voltinha rápida pelos estandes. A grande maioria das fabricantes, para não dizer todas, tem alguma proposta legal neste Salão de Paris. Uma novidade importante nesse emaranhado de elétricos é o ID da Volkswagen. É mais do que um conceito, é tipo uma espiada no futuro mesmo. Porque antecipa muito do que será visto no carro prometido para 2020. Aliás, o primeiro 100% elétrico de uma família inteira de modelos com esta proposta que a marca alemã promete lançar. O visual em si já é bem interessante, com interior tecnológico e minimalista. E ele ainda tem o adicional de rodar até 600 km com uma única carga. Bem, mas e os SUVs que estão bombando o mundo afora? Eles também apareceram por aqui e com interessantes alternativas de propulsão. Inclusive, pelas mãos da Mitsubishi, o que já era de se esperar. Com o conceito GTPHEV, a japonesa ataca em duas frentes de uma só vez. Primeiro, deu uma palinha do que está a caminho para os seus atuais SUVs, como uma nova grade frontal, faróis fininhos e o teto estilo flutuante. De outro lado, cravou presença entre os limpinhos do meio ambiente, com um sistema que combina três motores elétricos e um a combustão. Mesmo sendo híbrido, o nível máximo de emissões é de 26 gramas de CO2 por quilômetro, o que é bem pouco. Este aqui já é bem conhecido e está habituado a circular pelas ruas da Europa e até do Brasil, onde a Renault tem alguns projetos experimentais. Mas a novidade do compacto Zoe é a bateria chamada de ZE40, que agora promete autonomia de até 400 km e cerca de 300 km em condições reais de uso urbano. Praticamente o dobro da versão anterior. Segundo a Renault, é a maior autonomia entre os elétricos produzidos e comercializados em grande escala. Bom, mas para ficar completo mesmo, um grande salão do automóvel não pode deixar de lado aquelas grandes máquinas. Então agora, acelere comigo com uma seleção especial de supercarros direto do Salão de Paris. Como sempre, os supercarros marcaram presença no Salão Francês. E eles continuam sendo o centro das atenções, seja em forma de conceito ou de máquinas que, apesar de reais, ficam apenas nos sonhos mais ousados dos alucinados por carros. Um cupê elétrico que revela a renovação de estilo da Renault e não tem portas. Mas peraí, como é que faz para entrar no Trezor? Nele, a parte superior da carroceria se desloca e dá acesso aos dois ocupantes, fugindo totalmente dos padrões, até mesmo para um concept car. E o que dizer desse conceito de SUV totalmente futurista? Linhas marcantes, grade dianteira e rodas de grande dimensão com desenho psicodélico. Tudo no Lexus U-X sugere que ele te levará para uma viagem no tempo. E a sensação é a mesma por dentro. Várias funções são controladas por hologramas e os assentos no estilo teia de aranha se adaptam ao formato do corpo. Bem coisa de filme mesmo. Colocando os pés de volta à terra firme, mas nem tanto, esbarramos na GTC 4 Lusso T. Primeira Ferrari de quatro lugares, equipada com motor V8 Biturbo. O T no nome marca a variação. A versão mais potente com motor V12, mas sou até irônico dizer, é uma versão de entrada, sabia? Sentiu falta de algo por aqui? É, difícil deixar a Mercedes de fora quando o assunto é carrão. Ainda mais quando corre nas veias a performance AMG. Com 557 cavalos de potência e 69,3 kgfm de torque, o GTC Roadster é a prova de que o céu é só o começo do passeio. O Auto Mais de hoje termina aqui, mas você já sabe, pode seguir curtindo outros vídeos e ainda mais notícias exclusivas preparadas pela equipe do Auto Mais. É só fazer a sua inscrição agora em nosso canal no YouTube, Auto Mais Oficial. Ah, e acesse também o nosso site, automaistv.com.br. E antes de irmos embora, a gente deixa você dar uma espiadinha no que teremos no próximo programa. Auto Mais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Programa Auto Mais, um oferecimento mais de Jaguar Land Rover. Siga seus instintos e venha para o lugar certo. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discover Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. Chegou o carro aqui na TVR.